Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos em Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. No assunto de hoje, galera, a gente vai falar sobre cilindros. Quem perdeu a nossa aula sobre prismos, começando a geometria espacial, dá uma olhada no link dos cards e também vai estar fixado na descrição do vídeo. Mas antes de começar a estudar sobre cilindros, vamos dar uma olhada onde a gente encontra isso no nosso cotidiano. Por exemplo, na comida japonesa, alguns dos pratos têm o formato de cilindro, como a gente vê nessa imagem. O feno, que é aquele capim, uma das formas que o pessoal mais utiliza para compactar e guardá-lo também é nesse formato arredondado no cilindro. Algumas piscinas têm o formato de cilindro, que é circular. O antigo filme fotográfico também tem esse formato. E as latas, latas de produtos, também a maioria delas tem esse formato redondo, circular. Mas o que vai ser um cilindro? A gente tem umas duas principais definições de cilindro. Uma delas é essa daqui. Os cilindros são sólidos obtidos por meio da união de todos os segmentos de retas paralelo a uma reta S, que é essa que está na nossa imagem, que unem os pontos C pertencentes ao plano alfa a um ponto C' do plano beta. Vamos tirar a câmera aqui para ver isso com calma. Então, olha lá. Eu tenho esse plano alfa aqui na parte de baixo, e eu estou chamando de ponto C todos os pontos que estão em cima dessa circunferência. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto C. E no meu outro plano beta, lá em cima, eu tenho um ponto C' que também está em cima da minha outra circunferência. Ligando uma à outra, lógico que de forma reta, né? Ligando de uma à outra, como se fosse essa linha preta que a gente tem aqui. E isso que a gente vai para a frente vai ser o que chama de geratriz. Mas o importante é, essa reta que liga esses dois pontos, ela está sendo paralela a essa reta S que foi traçada. E eu vou traçando várias e várias retas paralelas à reta S e que sai dessas duas circunferências, dessas duas figuras. Daqui a gente tem, por curiosidade, para comentar que o que a gente estuda, o que é mais comum a gente estudar é o cilindro circular, que é esse com a base formada por uma circunferência. Só que existem outros formatos, outros cilindros do nosso cotidiano que a gente nem imagina que é um cilindro. Um exemplo dele é a telha ternite. Pelo seguinte, ele é uma figura que não... É um polígono. Uma base ali que é em formato de onda. Na outra, eu tenho uma base congruente, uma base idêntica. E eu vou pegando pontos em cima de cada um deles e traçando retas. Pego um ponto em cima de cada um deles e traço retas paralelas. E assim eu vou traçando essas retas. E isso forma a nossa telha ternite. Então, aquela telha ternite também é um exemplo de cilindro. Mas como o cilindro mais comum da gente estudar é o cilindro circular, algumas literaturas trazem essa outra definição. O cilindro reto, ou cilindro de revolução, é o sólido obtido quando giramos em torno de uma reta uma região retangular. Então, olha aqui o começo da minha figura. Eu tenho um retângulo e eu vou girar ele, como indica aqui essa setinha, em torno desse eixo. Eu vou fazer a revolução dele, eu vou girar. Então, note que as bases desse cilindro são regiões circulares, como está aqui na segunda parte da nossa figura. E o que a gente chama de eixo é o segmento que une o centro das duas bases. Olha lá. Eu tenho aqui as minhas duas bases, a inferior e a superior. O centro delas eu acabei de marcar. E esse eixo que está unindo as duas, essa reta, esse segmento, é o que a gente chama de eixo. E ele nada mais é do que formado de acordo com a revolução, com o círculo formado, com a rotação formada daquele retângulo, formou o nosso cilindro. Esse é o cilindro reto, ou cilindro circular. Vamos lá para a outra tela, para a gente ver com calma como é a montagem do cilindro. Vamos ver aqui como a gente monta um cilindro. Então, eu peguei aqui essa parte acinzentada para ser o meu chão, a minha base, e desenhei um círculo nele, certo? Vou pegar e fazer o mesmo círculo em um outro plano, numa parte de cima. Ficaria assim. Então, olhando de lateral, eu tenho um círculo e uma base, e um círculo um pouco mais acima. Dois círculos, como a gente pode olhar por cima, eles estão exatamente um alinhado com o outro, certo? Vou marcar o centro do círculo de cima. E agora, eu vou começar a fazer alguns pontos, tanto no círculo de cima como no de baixo. Mas, antes disso, eu vou traçar o que a gente chama de eixo, que é ligando esses dois centros. Olha lá. Eu tenho o meu eixo. Agora, eu vou marcar alguns pontos no círculo de cima e no círculo de baixo. Vamos colocar aqui um pouco de lado para a gente ver esses pontos sendo marcados. Olha lá. Primeiro, no círculo de cima, eu marquei quatro pontos. Vou marcar alguns pontos no círculo inferior também. Quatro pontos nele, certo? E agora, eu vou ligar esses pontos do círculo de cima com o círculo de baixo. Então, eu vou fazer a ligação entre eles, fazendo os segmentos de reta. Todos esses segmentos de reta que eu fiz agora são como exemplo, mas nota que todos eles estão paralelos àquele eixo, paralelos àquele que liga os dois centros. Todos esses que são paralelos ao eixo, a gente chama de geratriz. E aqui, eu posso criar várias e várias outras geratrizes, fazendo essa ligação. Posso formar tantas geratrizes que, ao invés de olhar como segmentos de reta, eu vou olhar aquilo como um todo. E aquilo como um todo, ele forma o cilindro para a gente. Certo? Então, se eu tirar esses segmentos de reta, de novo, que eu usei só como suporte, essas geratrizes, eu tenho ali o meu cilindro, na ideia dele ser circular. Então, no cilindro, a gente pode ter ali a altura dele variando, a gente pode variar também a minha base, isso aí sem problema algum, não interfere. Tudo vai ser a ideia de ser um cilindro. Mas, para formar um cilindro, eu tenho que fazer isso. É igual a gente vê nas definições. Ou eu pego dois círculos, traço o eixo entre eles, que é o centro, igual a gente traçou aqui esse eixo, que é o centro. E traço as geratrizes, tantas geratrizes, infinitas geratrizes ali, que eu vou olhar como se aquilo ali fosse um todo, uma superfície. Ou eu pego um retângulo, como a gente viu lá na explicação também, e faço a rotação dele, faço a revolução dele, e aquele contorno também forma um cilindro para a gente. Voltando aqui agora, a gente vai ver como é feita a classificação dos cilindros. Como a gente comentou, eu tenho um nome novo, que é a geratriz. Só para a gente formalizar, a geratriz é um segmento paralelo ao eixo, que agora a gente já sabe que o eixo é aquele segmento que une os dois centros, igual aqui o O e o O', nessa figura pintada de azul. Esse é o eixo. Todos os outros formatos aqui, paralelamente a ele, os segmentos, tudo recebe o nome de geratriz, que vai nas extremidades, na circunferência das bases. De acordo com essa geratriz, é que eu vou classificar o meu cilindro. O meu cilindro pode ser reto, que acontece quando? As geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. Então, olha lá. O meu eixo forma 90 graus, ele é perpendicular com as minhas bases. E as geratrizes, por exemplo, essa daqui na extremidade, também é perpendicular, também forma 90 graus. Quando a geratriz é perpendicular aos planos das bases, a gente vai chamar esse cilindro de cilindro reto, igual esse que está na figura aqui, pintada de azul. Certo? Uma curiosidade para ajudar nos exercícios. Quando a gente está tratando um cilindro reto, sempre a minha geratriz vai ser igual à altura. Por quê? A definição de altura não é ela formar 90 graus com a base. A geratriz também está formando 90 graus com a base. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com um cilindro reto, eu vou ter também o valor da altura, porque eles vão ser idênticos. Eles vão ser iguais. Geratriz e altura. E o cilindro oblíquo é quando as geratrizes são oblíquas. Elas são inclinadas aos planos das bases. Olha a minha figura pintada de laranja ali, pintada de amarelo. O meu eixo agora está um pouco inclinado. Então, a minha geratriz, todas as geratrizes, na verdade, como tem que ser paralela ao meu eixo, é a definição dela, ela vai também estar inclinada. Então, isso identifica o cilindro oblíquo. Como a minha geratriz está inclinada, note que no cilindro oblíquo, a geratriz é diferente da altura, porque a altura forma 90 graus. Como a geratriz não está formando 90 graus, então elas não são mais iguais. Só no cilindro reto que elas são idênticas. Os elementos de um cilindro. Como é formado um cilindro? Um cilindro, a grosso modo, nada mais é do que a gente pegar uma folha, um retângulo, como uma folha de papel, e enrolar, fazer a rotação, a revolução e um dos eixos. Por exemplo, desse lado. Olha lá. Lógico que aqui eu não vou ter as minhas bases, mas é um exemplo. E esse exemplo vai ajudar muito a gente a entender como que eu faço os cálculos, principalmente das áreas, dentro de um cilindro. Certo? Então, olha lá as minhas figuras. Eu tenho aqui, começando da esquerda para a direita, um cilindro formado, como se eu pegasse ele e fizesse um corte e abrisse o meu cilindro, começasse a formar a minha folha aberta. Então, eu tenho aqui as minhas duas bases em azul, que são círculos, e a minha folha começando a ficar aberta, e aqui eu tenho ela planificada. As minhas bases, 99% dos exercícios trabalham com cilindro circular. Então, minha base, nesse caso, sempre vai ser um círculo, vai ser uma circunferência. E a minha área lateral, a superfície lateral, ela vai formar um retângulo. Certo? E esse retângulo, como a gente fez ali aquele corte, esse corte a gente chama esse nome de secção. Então, secções de um cilindro, eu tenho duas principais. A secção transversal é aquela secção do cilindro com um plano paralelo à minha base. Essa secção sempre é congruente às bases, como está aqui nessa primeira figura. Eu peguei lá um cilindro, como, por exemplo, essa lata, e, em relação à minha base, qualquer uma das duas, eu peguei e fiz um corte paralelo a ela. É como se eu pegasse e fizesse um corte horizontal. Isso recebe o nome de secção transversal. E aqui nessa secção, eu formo uma circunferência congruente às minhas bases. Então, tem o mesmo raio e as medidas são similares. E a outra secção é a secção meridiana, que é a intersecção do cilindro com um plano que contém o seu eixo, igual está aqui nessa figura do lado direito. Essa secção, ela passa pelo meu eixo, ou seja, ela passa pelo centro das duas circunferências. E é como se eu pegasse e fizesse um corte na vertical. Então, o jeito de lembrar fácil é secção transversal, eu corto na horizontal, paralela à minha base. Secção meridiana, eu corto na vertical, passando pelo centro. Eu tenho que cortar em relação ao eixo. Em relação à secção meridiana, eu tenho o nome de um cilindro especial que aparece nos exercícios. Por quê? Sempre que eu faço uma secção meridiana, o que eu tenho ali na secção, ela forma um retângulo, onde um lado do meu retângulo é a altura e o outro lado é referente a dois raios. Olha lá, se eu olhar para o meu cilindro inicial. Se eu saio do centro e vou... Se eu saio do centro e vou para a minha extremidade, eu tenho um raio. Saindo do centro e indo para a outra extremidade, eu também tenho um raio de mesma medida. Certo? Então, ali eu tenho dois raios formando essa secção. Existe um caso específico, um caso especial, que ao invés de eu formar um retângulo, eu formo um quadrado. Se a secção, igual está escrito aqui, se a secção mediana de um cilindro for um quadrado, ao invés de ser um retângulo, a gente vai chamar isso de cilindro equilátero e a gente vai ter uma relação aqui. Então, eu formei um quadrado. Esses lados têm que ser iguais. Então, a altura tem que ser igual àqueles dois raios. Então, eu formo essa relação que eu coloquei aqui à direita. que a altura é igual a dois raios. Certo? Então, sempre em um cilindro equilátero, a altura vai ser igual a duas vezes o valor do raio. Ou como dois raios a gente sabe que é o diâmetro, eu posso olhar isso aqui também pela seguinte forma. Falar que a minha altura é igual a diâmetro. É a mesma coisa. Certo? Para a gente calcular agora as medidas das áreas. A área da base, como eu falei, na maioria dos casos vai ser um círculo. Então, a área das regiões circulares da base. Como que eu calculo a área da base? Se a minha base é um círculo. O círculo não é πr²? Então, a área da base vai ser πr², porque é a fórmula da área do círculo. Lembrando que área eu posso indicar ou por A ou pela letra S. Depende da literatura. Tanto faz. AB para ser a área da base. Área lateral. Vai ser a área do retângulo que forma a sua superfície lateral planificada. Então, agora eu vou ter um retângulo ou um quadrado, se for o caso lá do cilindro equilátero. Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Não é assim que a gente calcular a área desse cara? Beleza. A altura vai ser a mesma altura do meu cilindro. Vamos olhar de novo lá na folha. Eu tenho aqui um retângulo e vou enrolar e fazer o meu cilindro. A altura do cilindro é a mesma altura do meu retângulo. Agora, essa base da minha folha, quando eu pego ela e enrolo, ela vira o quê? Ela não vira esse contorno da minha circunferência. E esse contorno, fazer o contorno de uma circunferência não é calcular o comprimento da circunferência, como a gente já estudou em geometria plana. Esse contorno é o comprimento. E como que eu calculo esse comprimento? 2 vezes π vezes o raio. Então, a base dessa planificação, eu calculo ela da mesma forma. 2 vezes π vezes r. Então, por isso que, para calcular nossa área lateral, eu tenho 2 vezes π vezes r, que isso aqui é a minha base do retângulo. Vamos desenhar ela aqui de novo. É a minha base. Vezes a altura. Então, nada mais é que eu estou calculando a área de um retângulo, só que agora a minha base virou o comprimento de uma circunferência. Por isso que fica ali 2πr vezes h, para calcular a área lateral. E a minha área total? A área total é a soma das duas bases e a área lateral. Aí tem livro que gosta de trazer uma fórmula para a gente gravar. Ah, vai ser 2 vezes π vezes r, entre parênteses, h mais r. Preciso gravar isso? Não, só se você gosta de estudar através de fórmulas. Por quê? A área total é a junção de todas as áreas. Então, eu tenho no meu cilindro duas circunferências, duas vezes a área da base e a área lateral, que a gente já calculou. Então, ao invés de gravar mais uma fórmula, lembre-a dessa forma aqui. A área total vai ser duas vezes a área da base, mais a área lateral. Facilita. Ah, eu gosto de gravar a fórmula. Então, grava pela parte de cima. Fica a seu gosto, certo? Para a gente fechar essa parte aqui, vamos para o volume. Volume, eu vou precisar da área da minha base, vezes a altura. A base sempre é uma circunferência. Então, se você gostar de gravar a fórmula, também tem uma formulazinha para isso, que é πr² vezes h. Mas esse πr² nada mais é do que é a área da minha base. Então, eu preciso gravar mais uma fórmula? Não. Basta lembrar que volume vai ser área da base vezes altura, certo? Vamos fazer isso com mais calma lá nos exemplos. Então, olha lá, galera, nesse primeiro exercício nosso. Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo que está indicada nessa figura? Então, olhando para ela, claramente a gente vê que é um cilindro, minha base circular. Eu já tenho aqui a minha altura. Vamos anotar os dados, né? A minha altura, que ela é 19 centímetros. Eu estou indo de uma ponta a outra na circunferência, como se eu estivesse olhando aqui em cima. De uma ponta até a outra. Passando pelo centro, a gente não chama isso de diâmetro. O diâmetro é 8 centímetros, o raio é a metade dele. Então, o meu raio vai ser 4 centímetros. Como ele está falando da área para fazer esse material, ele está procurando a área total. Então, interpretando o exercício, eu já sei o que eu quero encontrar. Eu quero saber a minha área total. Para isso, eu vou calcular a área da base e a área da superfície lateral planificada. A área da base, a gente sabe que é um círculo, uma circunferência à minha base. Então, minha área é πr². A gente já tem o valor do raio. Vamos substituir. A área da base vai ser π vezes o raio, que é 4². A área da base vai ser igual a 4², 16, 16π. Dica! Todo exercício que ele não pedir para substituir o valor de π, não precisa substituir. Deixe indicado, 16π. A gente sabe que usa o π aproximadamente 3,14. Mas se o exercício não pedir, não tem necessidade de fazer a substituição. Então, eu deixo indicado. A área da base, 16π, já que é uma área, centímetros quadrados. Já tem uma informação. Vamos para a minha área lateral. A área lateral, como que eu vou calcular ela? Lembra que a minha lateral, ela sempre é a planificação de um retângulo. A altura é a mesma altura aqui, então vai ser 19 centímetros. Agora, a minha base, ela nada mais é do que o comprimento daquela circunferência. E esse comprimento, a gente sempre calcula 2 vezes π, vezes o raio. Então, vamos calcular esse comprimento primeiro, para eu ter essa base. O comprimento, ele é dado por 2 vezes π, o meu raio é 4. Multiplica. Então, o meu comprimento é 8π, que fica sendo a minha base. Certo? Vamos fazer aqui uma divisãozinha para organizar. A área da minha lateral, nada mais vai ser do que base vezes altura. Eu estou calculando a área do meu retângulo. Eu estou calculando a área interna desse cara aqui. Então, a área da minha lateral vai ser a minha base, que é o comprimento, que a gente acabou de achar, 8π, vezes a altura, que é 19. Então, a área lateral vai ser igual a 152π. De novo, não vou precisar substituir o valor de π, porque o exercício não pediu. Agora, vamos fazer a nossa área total. Então, a área total, como a gente viu, sem querer gravar muitas fórmulas, não é 2 vezes a área da base, porque eu tenho uma base circular em cima e embaixo, mais a área lateral. Vamos substituir os valores que a gente já achou. A área total vai ser 2 vezes a área da base, 16π, mais a área lateral. A área lateral, a gente calculou aqui também, 152π. Então, a área total vai ser dada por 2 vezes 16, 32π, mais 152π. A área total é igual a 184π cm², porque a gente está calculando com a área. Então, aproximadamente, a área para fabricar a lata de óleo são 58π cm². Para a gente ter um valor mais aproximado ainda, era só substituir o π por 3,14 e fazer a multiplicação, 184 vezes 3,14. Mas, fica a dica, toda vez que o exercício não te der o valor de π para substituir, não tem necessidade, pode deixar ele indicado, como a gente fez nesse exercício. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Em um cilindro equilátero, então já lembra lá, no cilindro equilátero, a minha altura é igual a 2 vezes o raio. Eu tenho que lembrar dessa informação, igual a gente discutiu na aula. A área da secção meridiana vale 400 m². Outra coisa que eu tenho que lembrar, no cilindro equilátero, essa secção meridiana, ele forma um quadrado. Os lados são iguais. E ele falou que a área dessa secção mede 400 m². Calcule, no item A, a altura do cilindro. Lembra que a altura do cilindro é a mesma altura desse quadrado. Então, traduzindo, ele quer achar esse lado que eu chamei de x. Como a gente sabe que, em um cilindro equilátero, a minha secção forma um quadrado, os lados são iguais, por isso que eu indiquei pela mesma variável, eu tenho que calcular a área disso. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado, x vezes x, x². E ele deu esse resultado, falou que é 400. Então, x vai ser a raiz de 400. A raiz quadrada de 400 é 20 m, porque aqui é uma altura, ou seja, a altura desse cilindro é 20 m. Aqui a gente já mata o item A, lembrando das definições de cilindro equilátero. Viu o tanto que é importante para o exercício? No item anterior, a gente achou que a altura era 20 m. E no item B, ele pede a área da superfície total. Então, como a gente fez no exemplo 1, eu preciso da área da base e da área da superfície plana. Para a área da base, eu vou precisar do raio. Já que a gente está trabalhando com um cilindro equilátero, eu sei que a altura é igual a duas vezes o raio. A altura é 20. Então, dividindo o 20 por 2, a gente acha que o meu raio vale 10 m. Tendo o valor do raio, eu calculo quanto vai valer a minha área da base, porque a minha base, já que é uma circunferência, é um círculo, vai ser πr². Então, a área da base é igual a π vezes o raio, que é 10, a gente acabou de achar, ao quadrado. 10², 100, 100 vezes π, 100π metros quadrados é a área da minha base. Agora, vamos fazer a área da minha lateral. Lembrando que a lateral é a gente pegar e fazer aquela planificação, onde a altura vale 20. E para achar a minha base, é sempre calculando o comprimento da circunferência, porque é a borda, é aquele contorno que eu quero encontrar. É aquela parte que eu estou abrindo e fazendo a planificação, que nada mais é do que 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos calcular essa parte. 2 vezes π vezes o raio, que é 10. Então, esse pedaço, eu tenho que... A minha base ali fica sendo 20π. Então, para a gente calcular a minha área lateral, eu vou fazer a minha base, que é 20π, vezes a altura, que é 20. 20 vezes 20, 400π metros quadrados, a área lateral. Agora, vamos fazer para finalizar a área total. Ou usa pela fórmula, ou faz duas vezes a área da base, porque eu tenho dois círculos, um em cima e um embaixo, mais a área lateral. Então, a área total vai ser dada por duas vezes a área da base, que a gente encontrou aqui, 100π. Mais a área lateral, que foi a última que a gente encontrou, 400π. Minha área total é dada por duas vezes 100, 200. 200 mais 400, 600π metros quadrados. Essa é a área total. Para fechar, no item C, ele pergunta quantos litros esse cilindro comporta. Então, litros remete a volume. Para o volume, eu vou precisar da área da base, que a gente achou no item anterior, e a altura, que a gente achou lá no item A. Porque o meu volume, ou eu posso usar aquela fórmula, ou eu só lembrar que volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. A área da base que a gente já tinha, que era 100π, vezes a altura, que é 20. Então, o meu volume vai ser 2000π. Já que agora eu estou falando de volume, é metros cúbicos, certo? Porque volume é uma unidade, sempre tem que estar em unidade cúbica. Só que aqui ele pediu, o exercício já está resolvido, ok. Só que aqui ele está pedindo o resultado em litros. Certo? Então, aqui agora vamos fazer uma transformação. O que eu tenho que lembrar sempre para transformar de metros cúbicos para litros? Eu tenho que lembrar da relação que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Ou seja, cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Certo? Então, aqui vamos transformar essas unidades. Nesse exercício, nesse exemplo, eu posso transformar sem utilizar o π normalmente. Para esse exemplo, eu vou substituir, só porque a gente não fez nenhum fazendo a transformação. Então, eu vou pegar lá o meu 2000π e no lugar do π eu vou colocar vezes 3,14, que é igual a 6.280 metros cúbicos. Então, aquele resultado ali é 6.280 metros cúbicos. Quero passar para litro. Se eu sei que cada metro cúbico equivale a 1000 litros, ou eu faço uma regrinha de 3, ou mais fácil ainda. É só acrescentar os zeros no final. Então, 6.280 metros cúbicos, ele equivale... Eu escrevo 6.280 e acrescento 3 zeros. Coloco os pontinhos ali para a gente ler. Então, ele equivale a 6.280.000 litros. Esse é o tanto que cabe naquele cilindro. Esse é o volume dele transformado para litros. Certo? Faça mais alguns exercícios, treine, que você vai ficar craque nisso daí. Então, é isso, galera. Espero que tenham compreendido o conteúdo sobre cilindros. Tendo dúvida, volta e assiste o vídeo de novo. Acompanhe o resto da nossa saga aqui sobre a geometria espacial e os demais assuntos tratados no canal. E aguardo vocês no próximo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL